Música Sejam muito vindos a mais um episódio de Rocket League E desta vez vamos com os nossos planetas, com os nossos chapéuzinhos, com os nossos carros quadros e com o lança-chamas de flores Jogar um jogo online, encontrar uma partida, vamos de 3 para 3 desta vez para ser diferente, não duplas E encontrar partida, vamos embora, vamos embora, partidos de gaios todos Eu sou da esquerda, meu irmão da direita já sabe, maluco, vamos lá Ok pessoal, vamos lá, o teu carro tem ainda turbo atrás e dois em cima, meu What the fuck, vai tu, vai tu, vai tu Ui, que rápido este carro A sério? Ya, muito mais rápido que os outros, acho eu Oh! Já foste Que golo, meu, Narval 64 A única maneira de defender aqueles remates é estar ali, tão muito em baixo da bola Jesus, olha para o tiro, meu Eu acho que este carro é muito, muito rápido Não notei muito, eu já os vi com ele Olha, olha a velocidade Os carros estão em mugiros, meu, esquece Olha para esta velocidade, chego primeiro Como é que eu não gosto do design do carro Por isso eu não uso É só um pouco, parece, não, os carros são brinquedos neste episódio Olha aqui está ela Sou eu Ai Olha para este tiro É meu Ai 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 nie Aposto que tu goi lá atrás Uma vez marquei um golo do meio campo porque o meu colega falhou a bola E três da equipa adversária tocaram na bola e meteram no tabu Olha! Já está! É teu! Cudaço, és tu no meio! Foi? Foi, manda, segui-me. O 1 és tu Ah! Ah, ele raspou em mim e foi para ali Eu também lhe toquei, mas foste o ultimo Aposto que eles vão fazer DLC Espera, eu vou oferecer às pessoas, não sei Uma bola diferente Tipo, bolas do mesmo tamanho mas com outro design É muito fixe No DLC eles dizem que estão a lançar tipo Chapéus e as bolinhas para não ter antenas E carros, acho eu Eles lançaram um DLC já que traz carros, não sei se traz duas pistas Traz dois carros e... Pistas não devem ter muito lógicas As antenas e chapéus As antenas? As antenas Pois, porque ter pistas não ia ser lógico porque não a gente ia poder jogar nelas Dos dois carros que existem Ah, sim Ah, já E a boa época, a pessoa vai encontrar Dos dois carros novos que eu vi nas imagens só gosto da esquerda Ou da direita nunca tinha Olha para isto Olha para isto Da esquerda vai ser um smart Isso não é bom Não é bom Não! É bom É bom É bom Que tiro Ah, eu acertou-me para aqui, porquita Pera que anda tio Tem que ir para a baliza Vai, garoto Vai, garoto Vai, garoto Ai, fiz um backflip enquanto estou na baliza E anda corte Não chego lá, não tenho problema E anda corte, tenho eu Ai, tenho que fazer isto Ui Anda, anda, que é aquele gajo? Barret, barret Vai, barret Vai, barret Vai, barret Vai, barret Vai, barret Vai, frar um tang E porquitando A bola Você viu? Fiquei tipo um centímetro lá no lado Ih, cortei a bola Me mataram Oh my fucking god, no! É minha, tenho a mão Não, não, não Outra Boa Me mataram Oh man Tira, tira Exatamente Minha Leva, 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 camaleão Goraço! O que é que o peixe estava a fazer? Olhou o guarda-redes deles Escolheu um lado, 50, 50 Ah, isso Estou a mão para o meio, quase Ah, foi para o canso O peixe está o topo a te agarrar E o facehugger do alien Fiquei atrás Vamos lá, Barbarian O Barbarian passou-se no spawn Vou matar este gajo aqui O que é que o peixe? O que é que o peixe? Podes andar pelas paredes sem cair nunca Tens de acelerar Se ficar parado, se não acelerar, cai No teito, não podes. Ego a chumpe 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 É lógico, não é? Ego a chumpe É a chumpe Eu não consigo aguentar tanto tempo Mesmo que tens de alta velocidade O que é o chumpe Ego a chumpe É que chumpe As per voz É a chumpe Onde é que está a outra? Está ao meu lado Ai! Eu falhei a bola Olha a minha bola de cima Ai! Quase! O que vai ficar aí para a parede? Fazer unlock e dois... dois... dois saltos Vamos 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 Corta-se bem a bola Não interessa É gol Não! Olha! Saiu do jogo Quem? Não saiu nada Ele explodiu só Ele estava parado e saiu do jogo Que é o nosso colega? Já estava parado e explodiu Explodiu? Calma É meu? Não Espera, deixa eu tirar Está lá, está lá o gajo Eu tiro sempre a bola para depois ir para a bolita Vamos comprar assim um bocadinho de tempo Pum! Anda sopanada Não Não Me gol Palaço Na última também me roubaste um golo No último jogo Aquela não entrava se tu não estudaças Entrava, entrava Daqui a três anos Quantas vezes 10 pessoas entraram no jogo Vamos lá Eles saiam do jogo, voltavam e tiravam a bola Jesus O meu carro tipo tem uma caveira Boa estranha Não! Estou em chamas Eu tenho uma caveira Não Falhou Sem querer Sem querer Vanessa Vanessa de bosta A sério A sério Foi o pior golo do mundo É que remata e vai a cair e dá o cu E ainda parte o pescoço Pior golo Jesus Só por causa deste golo Eu vou marcar um agora Vai bater lá no fundo da parede E vai Vai ser gol Ai! Olalala Estávamos a brincar Olhe eu cheguei I went para o gol Eu ganhei 50 pontos Vamos lá, eu consigo Vou fazer rocket no ar Que boa é a húmeda Anda, anda, anda A sério? Olha o urso mano A instalar agora É boa, é boa Meu Deus Pessoal, mais a ver os tempos dos comandos, eu sou o Vitor Eu sou o Gonçalo E mais uma vitória no Rocket League Até à próxima, adeus Tchau Tchau Tchau